Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o João Lucas e no nosso vídeo de hoje você vai ficar sabendo sobre a cantora Gabriela Rocha Ela que vai estar de volta aqui em Campo Grande com a sua turma Mas antes, eu gostaria de pedir, por favor, pra você do outro lado da telinha, se você ainda não é inscrito, pra você se inscrever E pra deixar o seu like, eu preciso bastante, tá bom? E agora, se você é cristão, evangélico ou simplesmente admira a música gospel e é aqui de Campo Grande, tem mais motivo ainda pra ficar feliz É que a cantora gospel, Gabriela Rocha, vai voltar aqui na capital morena pra fazer uma apresentação agora no dia 17 de agosto E vai apresentar, entre outras, a sua música aí no lugar secreto Vamos ver então no vídeo mais informações de como você pode estar participando deste evento Com 10 milhões de seguidores nas suas redes sociais, 1 bilhão de visualizações em seu canal no YouTube E dona de uma das vozes mais marcantes no mundo gospel A cantora Gabriela Rocha se apresentará em Campo Grande, Mato Grosso do Sul Em sua turnê Lugar Secreto, no dia 17 de agosto, sábado, a partir das 20h, no Clube do Estoril Quero em mim mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver A cantora gospel receberá ainda no palco Frank Ferrara, Lucas Rosa Ibanda, a Espíri Saldi da Igreja Morada Enfim, vai ter muita gente bacana Os ingressos já estão disponíveis e custam a partir de R$ 30,00 a pista Para mais informações, o número de contato é o 67 999 76 42 40 Ou ainda no 67 30 25 40 06 Ainda não, 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 não Legenda Adriana Zanotto